Vamo aqui então tentar a Rainha Valkyria, vou dar um jeito nela aqui. E se ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamo lá pessoal, é nóis. Vamo ver se a gente consegue né, pode ser que eu não consiga. Nossa, você voltou. Eu acho que ela não pode ouvir rapaz, os elmos devem conter só uma pequena parte delas. O resto deve estar indo a Valhalla, tentando consertar a bagunça feita por sua ausência. Mas tem como falar com elas aqui? Olha só. Só isso? A bela Gondo não tem nenhuma história? Ah, perdão, rapaz. Quando eu vejo Gondo, sempre fico sem folha. Gondo tinha uma lua afiada, mente aguçada, e era tão formosa que literalmente enlouqueci os homens. Odin a proibiu de pisar em Midgard, pois loucura não é bem-vinda em Valhalla. Essa é ninguém menos que Girdrifull, mestra de armas em Valhalla, responsável por armar e treinar os enrediar de Odin. Usa o quê? Seu exército pro Ragnarok, o motivo da existência de Valhalla, aliás. Os enrediar esperam em um grande salão, bebendo, comendo e fornicando sem parar. Quando o Ragnarok começar, Odin vai convocá-los pra lutar por ele. Girdrifull, tem muito trabalho treinando esses caras. Vai ferir o malo. Eu vou Valquírio pro Valquírio Profile. Matou o Baldur? Já, já matei ele. Essa, meus amigos, é cara. Valquírias são voláteis por natureza, mas cara, essa moça é a tempestade em pessoa. Tempestade. É, calma e controlada, até que o clima muda e a fúria da tempestade se libera. Era até bonito de se ver. Se você achasse um abrigo adequado, suas lágrimas lavavam os campos de batalha ensequentados. Deixa eu ligar o portal aqui. Ah, espero que não caia. Meu Deus, se cair agora é sacanagem. Isso ficou muito ruim de ver, mano. Isso ficou muito ruim de ver, mano. Essa é Rota, a seletora dos mortos. Todas as Valquírias não fazem isso? Não exatamente, embora sejam mais famosas por isso. E embora esta seja a sua maior responsabilidade. Você viu o que acontece com os mortos sem o julgamento das Valquírias? Relífamos. Isso mesmo, Rota, Gunar e Scud. Sem elas organizando pós-batalha, Hel fica cheio de almas que pertenciam à Valhalla. Uma situação lamentável. Rota deve estar abalada. Ah, e aqui temos Air, a curandeira. Uma Valquíria curando? Estranho. Air era estranha, para ser sincero. Bem tranquila, bem calma. Suas irmãs eram uma maré violenta. E Air, uma onda gentil. Ela curava os ferimentos de deuses imortais. E até de um sábio supremo, que certa vez bebeu demais e caiu de uma montanha. Não me orgulho muito disso. Tá ok. O que você resolve esse mapa do tesouro? Ah, terminei os mapas do tesouro. Tinha um aqui. Ouro supremacia runica, lendário que também recebeu durante o ataque runica, reduz recebido em 30%. Mas isso aqui é bom para colocar. Elas nem imaginam. Ganhei mais um troféu ainda, antes de finalizar o jogo ainda. Falta pouca coisa para fazer. Hora, hora, hora. Hildar, senhora da batalha. Na verdade, ela se dava muito bem com Odin. Já com as outras valquírias, nem tanto. Ela passava a maior parte do tempo em Midgard. Observando a discórdia entre os vivos, e às vezes semeando um pouco também. Ela vivia pelo conflito. Alguns dizem que ela era o conflito. O que aconteceu com ela agora que está livre? Deixa eu só colocar aquele item ali. Ele é bom, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Vou colocar no lugar disso aqui. Isso aqui é 30% Aqui lá é 15%. Deixa eu ver se... É... Assim mesmo. Ouro, filha de um chefe poderoso. Ela morreu defendendo o pai de um ataque de salteadores. Ouro foi levada até Valhalla, onde escolheu devotar o pós-vida à busca pelo conhecimento acima de tudo. Uma conduta bem incomum entre toda a bebedeira e banquetes dos habitantes de Valhalla. Como ela virou valquíria? Odin? Ele se identificou com a sede de conhecimento de Ouro. Ele a recomendou como historiadora das valquírias. Beleza. E aí, salve, salve. Salve para você. Então, pessoal. Aqui eu vou enfrentar a rainha das valquírias. Vamos ver como é que é... Que é a bichinha. Vamos ver como é que é... Que é a bichinha. Puta! Não vai tampando o género! Ah! Cheio! Ah! Porra! Ah! Essa door-la! Continua! Tchau, tchau. 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 Então é isso aí pessoal, finalmente finalizando aqui a Raya Valkyrie, Sigurum Foi uma luta bem difícil de conseguir fazer ela aqui depois do pós-game Então se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha Comenta aí se gostou da série do God of War aqui no canal Se não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos vídeos e as próximas raios pessoal Valeu, falou, é nóis A Raya Valkyrie